Natural da Venezuela, o pequeno Ângel Jesus, de 12 anos, veio com a família para o Brasil com dois objetivos. Conquistar uma melhor qualidade financeira e o tratamento adequado para sua condição motora. Há três anos na fila para atendimento com traumatologista, o Ângel estuda no sexto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental João Link Sobrinho. Eu adoro os profs, também as tarefas são um pouquinho difíceis, mas eu posso. Também tenho problemas, eu não posso escrever com a mão, somente com a boca, mas eu não me importo com isso, eu sou assim. Ele é um guri muito bom, ele é feliz, tranquilo. E ele fica sempre falando, eu quero mover minhas mãos, eu quero sempre mover minhas mãos. Ele é um sonho, sabe, ele tem um sonho de poder mover, movimentar as mãos. E é difícil, eu sinto, eu sinto, como que é, eu sinto bem empatia com ele. Na sala de aula, Ângel tem acompanhamento de uma educadora especial que o auxilia na rotina da escola quando necessário. A gente ajuda ele assim, com a questão da máscara, que daí quando ele vai escrever eu tiro para ele, porque ele escreve com a boca, né, e aí depois quando ele cansa eu coloco e daí eu vou copiando para ele, ajudo ele a fazer as atividades. Se eu estou ajudando algum outro aluno, daí o professor mesmo ajuda ele a copiar. Na hora do lanche também eu vou lá, sirvo ele, mas daí ele come sozinho. Eu só esfrio a comida, se é comida, e se é alguma coisa eu corto, assim, e ele come tudo sozinho, porque ele é bem dependente, assim. Quando me falaram, assim, ah, é um aluno especial, né, eu disse assim, nossa, e agora, né, como que vai ser? Meu primeiro dia de aula com ele foi simplesmente maravilhoso, né, porque eu achava, assim, pela dificuldade dele, da autora, né, de motora, né, eu achava assim, olha, vai ser bem complicado. Nossa, não. Não preciso preparar atividades diferentes para ele. A mesma atividade que eu faço para a turma dele, no caso, ele realiza totalmente, né, então está sempre disposto, ele fala inglês comigo, né, então sempre ele traz uma palavra nova. Ele diz, prof, hoje eu aprendi tal palavra, né, aí ele chega, ele já me espera, né, e já chega para falar inglês comigo, né, então, assim, não, é satisfatório demais, né. Para completo desenvolvimento do aluno na escola, algumas modificações de acessibilidade precisaram ser feitas, como a compra de uma mesa adaptada para as suas necessidades. Quando ele chegou aqui no ano de 2019, para a gente foi um desafio, né, porque até então a gente não tinha nenhum aluno, assim, com problemas motores e tal, mas ele foi super bem acolhido pelas crianças, pelos colegas, e a gente foi se adequando, se adaptando, e a gente adquiriu a classe e outros materiais que é para ele e também para os outros alunos, né. Então essa adequação não foi em função dele, mas ajudou muito, né, porque ele não conseguiu subir escada, então ele ficou muito feliz quando ele chegou aqui e conseguiu subir a rampa sozinho. Angel ainda terá um caminho longo de estudos e dedicação para conquistar a profissão que ele planeja para o futuro. Bom, ainda não decidi, mas acho que você é cientista. Obrigado.